E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão, pra você que já me conhece. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todo mundo aí, de vez em quando eu faço uns posts na comunidade, pedindo pra galera deixar algum link, tá ligado? De algum trecho de podcast que quer que eu reaja. Eis que me deixaram um trecho aqui do podcast do Masca, que é o Cometa Podcast. Mas antes, eu queria mostrar uma parada aqui pra vocês, ó. Toda vez que você só assistir um canal, é muito importante que você faça o que eu vou fazer agora aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui o podcast do Masca aqui, calma aí. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Presta muita atenção, eu vou até colocar minha fotinha mais pra cá, nisso aqui que eu vou fazer, ó. Se você gosta de um podcast, se você gosta de um canal, faça isso aqui que o Negão vai fazer agora, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tô no canal do Masca, que é o Masca Aranhas TV. Mano, vem aqui, eu já sou inscrito, eu me desinscrevi só pra mostrar isso pra você, ó. Se inscreve, ativa o Bendita das Notificações, porque é assim que o YouTube recebe, mano, os vídeos que o cara fizer de novo. É a mesma coisa que eu peço por o que eu tô fazendo por ele agora, porque eu tô pegando um corte dele, é o mínimo que eu posso fazer, me inscrever no canal dele e mostrar como que se inscreve. Eu peço que você faça o mesmo pelo meu também, tá ligado? Porque aí todo mundo se ajuda, irmão. Hoje, esse daqui é a minha fonte de renda, é a fonte de renda do Masca, é a fonte de renda de mó galera, e quando você se inscreve, você dá mó moral, tá ligado? Então, eu nem vou falar muito, porque depois eu quero falar uma fita comigo. Então, presta atenção aí no que ele vai falar aqui, ó. Vai vendo, ó. Sim, falou... É, que o Fidelis tá mandando mensagem e é pra ele vir. Eu não sei quem é esse irmão aí, então, desculpa, mano. Eu não sei quem é você, e eles também não falam quem é você no meio do vídeo. O Uber vai sair de casa já. Pra pedir o Uber pra ele, mano. Pediu o Uber pra ele ficar com cuidado aí com o celular na mão. É, ele é um que já perdeu o celular assim também, mano. Não, eu tava com o Bené aqui ainda, viado. Roubaram o meu celular, viado. Você jogou uma desgraça em mim, porque roubaram o seu aquela vez, quando você tava comigo. Vai tomar no cu. Pelo que eu entendi, roubaram o celular do Masca. Não, viado, esse bagulho dá uma... Viado, tipo, eu tava aqui. Tá ligado? Mas eu avisei, mano. Se eu não tivesse avisado, mano. Mas olha pra nós, esse mano, ele tem muita coragem, viado. Mas tem louco pra tudo, mano. Tem louco pra... Os caras já tentou pegar, mano. Os caras é louco, parça. É que nem o cara que fez, roubou o meu zap. Eu mandei, eu peguei o celular do meu pai e falei, mano, o bagulho é o seguinte, meu parceiro. Vou dar uma resumida aqui, que tem coisa que não dá pra falar. Mas eu falei, ó, o seguinte. Eu vou te achar, parça. Eu vou te achar, mano. Tipo o Július. Não é boy, só vou te falar uma coisa. Mas não é boy, tá ligado? Nós temos um conhecimento, nós temos uma caminhada. Puxa meu fundamento aí, você vai ver. Vou ligar o quadro da disciplina da sua quebrada. Eu vou ver... Uma das contas que você fez depois, que eu tenho aqui os comprovantes, eu vou ver, ah, é São Mateus? Eu vou ver as quebradas de São Mateus. Eu vou ligar a disciplina de São Mateus, que não é bagunça em São Paulo. Meu parceiro, foi batata. Foi batata, nós achamos os caras. O máscara tá ligado. Então, tipo, tem coisa que dá pra achar, né? Agora, que nem um exemplo, esse negócio do celular dele. Mano, a gente nem pegou placa, nada. O cara sumiu, aí é foda. Mas o bom é que ele é rico, ele vai comprar outro celular já, já. Às vezes o menino tá precisando mais, máscara, pensa pelo lado bom. Se ele já se fudeu... Puta que pariu, Fabio. Me ajuda, caralho. Esse cara é oportunista, velho. Sim, mano. Mano, dois na garotinha, é. Ninguém que rouba um celular tá precisando de nada, não, filho. Tá precisando de outra coisa. Não tá precisando de nada, não. E outra, deve ter visto nós no conversível. Falei, mano, isso aí pra ele não é nada. Imagina, o máscara do jeito que é louco, é capaz de pegar o conversível, enfiar na moto pra derrubar os caras. Poxa, eu fui. Paz, ele tentou fazer isso. Então, ele ia fazer um prejuízo de 50 mil no carro. Eu prefiro pagar no carro do que deixa ele na vida. Não, eu falei isso pra ele na hora. Eu falei pra esse carro. Deixa eu te explicar um pouquinho. Ela tá com as 20. É uma BMW conversível. Não, vamos partir do princípio que o máscara pegou um iPhone. Tá ligado? Ele tinha um iPhone, então o iPhone deve estar o quê? O iPhone do máscara devia ser do último. Vai, oito conto. Oito conto. Ele, mano, ele faz um risco numa BMW, já vai ser 20. Tá ligado? Tá na Avenida do Estado, cheio de radar. Tava aqui, então. Mano, deixa pra lá, mano. Esse cara já era, ele vai se foder. Depois, se ele não pegou o bagulho bloqueado... Tá ligado? Você ia se foder. Mas como tá bloqueado, ele não vai entrar no seu Instagram. Se é igual do Fidesz, que o cara viu as mídias tudo, ligou pra ele e falou... Nossa, aí era motivo você ficar em choque. Que aí a gente tá no WhatsApp, ia pegar ele falando mal de todo mundo do Trap, hein? A pedir dinheiro pra ele. Não, mas eu fui acelerando, hein? Não, ele foi, parceiro. Doidão. É que eu entendi também na hora. A minha reação ia ser... Não ia ser igual, porque eu tô acostumado. Tipo, meio que os caras tentam já se que nem a dar. Mas ele foi um pouquinho, depois ele viu que nem ia adiantar. Não, aí veio outros caras atrás de moto. É eles. É, eu pensei que era eles, mano. E os caras com medo, beleza. Foi vocês, para, encosta. É, eu abri a porta e falei, mano, encosta, que não é teu caso ideia. Aí os caras só olhando lá, porque nós tínhamos um carro da hora. Na moral, na moral, ó, que nem eu falei aqui, dá um salve lá no canal do Mássica. Lá, se inscreve lá, mano. Eu gosto pra caralho do Mássica. E o Bruno Fabio, ele me lembra muito o Sonaldo. Um grande brother meu, tá ligado? Deixa eu diminuir essa luz aqui, mano. Tá uma luz gigante aqui na minha cara, velho. Tá ligado? Pô, minha testa tá brilhando. Conta uma fita pra vocês. Eu acho que eu já contei, mas no meu outro canal, lá no canal do Negão. Uma vez eu e o Jamal, a gente foi assaltado. O Jamal devia ter, mano, sete, oito anos. Ele era muito pivetinho, mano. Eu acho que ele tinha um sete, porque ele ainda tava na creche ainda aqui. A gente chegou atrasado. E aí eu falei assim, falei, puta, Jamal, vamos pelo... Vamos pela aqui, pelo Grissério. Pra aquela parte em frente, o Furafila. Tá ligado? Pela Avenida do Estado. Olha que coincidência. Pela Avenida do Estado também, só que ali em frente... Em frente à estação Pedro II do Furafila. Tá ligado? Não do metrô, do Furafila. E aí nós estamos andando ali. Daqui a pouco vem dois nóia contra nós assim, mano. E eu só ganhando os caras, mano. E já não tinha mais como voltar, tá ligado? E aí ia dar muito na cara. E aí nós continuamos andando. No que nós continuamos andando, o cara puxou a faca assim e falou, mano, isso aí na moral, isso aqui é um assalto. O outro... Esse nóia que tá falando comigo, tava na nóia, mas não tava muito. O outro tava loucaço. Isso aqui é um assalto. Eu só... Ó, eu só quero que você tiver aí o celular sem grito, sem nada. Dá essa porra aí. Aí eu falei, tá aqui, demorou, demorou. Pode pegar aí. O cara pegou, puxou meu celular assim. Era um Sony Ericsson que eu tinha na época, tá ligado? Gostava pra caralho daquele celular, mano. Aí passou. Aí, tipo assim... Mexeu na mochila do Jamal, falou, mano, não tem nada na mochila do menor, não. Puxei o Jamal mais pra trás assim. E aí foi. Aí vai, 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 mano. Vira as costas aí e sai andando aí. O mais engraçado é que, assim, isso foi em frente um bagulho que é um estacionamento de carro velho da PM. Olha que doideira. Vira e mexe, tem viatura entrando e saindo desse lugar. Passou. Na hora que eu começo a andar, o Jamal, caramba, a gente foi assaltado e tal. Eu falei, mano, relaxa, não aconteceu nada com a gente. Vamos embora. Quando eu olho, o Jamal tava tremendo. Quando eu olho, o Jamal começou a chorar. Eu falei, Jamal, não precisa chorar, mano. A gente tá de boa e tal. Não, pai, mas a gente foi assaltado e o cara roubou o negócio do senhor. Era um celular que o senhor gostava. Eu falei, relaxa, mano. A gente tá bem, a gente tá de boa. Quando eu vi o Jamal chorando, eu falei assim, vamos a milhão pra casa. Aí a gente pegou, pegamos o Furafila, tá ligado? Pegamos o Furafila e fomos a milhão pro depósito. No que eu cheguei no depósito, assim, eu falei, eu vou atrás desses filha da puta. Aí eu olhei pro Jamal. Vi minha mãe vindo, que minha mãe tinha uma consulta, tá ligado? Minha mãe tava subindo o caracol do Furafila. Eu falei assim, ó, vai com a sua avó, que eu vou trazer o braço do maluco pra você. Desse jeito, eu falei, Jamal. O Jamal ficou em choque, assim, eu falei, mano, você nunca mais vai chorar por causa desse maluco. Eu vou trazer o braço. Me deu um acesso de ódio tão grande. Porque assim, mano, o cara roubou o meu celular, eu já sabia onde ele ia vender. Pela quebrada onde eu tava ali. Era fácil eu descolar ele, mais ou menos que nem o Negão falou ali, mano. Só que a única diferença é que eu não ia chamar o pessoal da disciplina. Eu ia pras ideias mesmo, tá ligado? Cheguei no depósito, catei meu facão, abri as portas, falei pro meu pai, fecha o portão que eu vou resolver um negócio ali. Catei meu facão e fui atrás dos malucos, mano. Assim, eu tô na Avenida do Estado aqui, todo mundo sabe onde eu tô, tá ligado? Virei a primeira rua direita, virei a outra, a direita de novo, porque eu queria ir lá pra Baixada do Glicério. Na hora que eu passei mais ou menos uns 200 metros da terceira rua, que eu virei a perua, parou. Parou, do nada, apagou. Tá ligado? Não apagou de luz e tal, então eu já sabia que não era elétrico. Apagou como se tivesse acabado a gasolina. Aí eu encostei, eu tava com muita pressa, encostei e tal. Fui lá, vi que tinha gasolina tudo, dei partida, ela pegou. Eu andei mais uma esquina, ela parou. Falei, caralho, mano, que porra que tá... E tipo assim, eu vinha de... Naquela época eu tava muito forte na sucata, então eu tava sempre fazendo manutenção da perua. Tá ligado? Então ela já vinha de um período de uns 30 dias sem dar nenhum pau. Era carro de bater ou pegou, parecia carro novo. E aí, mano, eu olhei aquilo e falei, mano, que porra que aconteceu aqui, velho? Tá ligado? E nada. Aí empurrei ela de volta, encostei num lugar. Aí mexi, 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 nada. Dava partida, nada. Dava partida, nada. Aí eu falei, e o ódio, mano, me consumindo, porque eu precisava ir atrás dos caras, que quanto mais eu demorasse, maior seria a probabilidade de eu não achar eles. E aí nessa eu falei, ah, quer saber, mano, que se foda, velho. Vou tentar a última vez. Dei a última partida, ela pegou. No que eu peguei, eu falei, agora eu vou, mano. No que eu acelerei uns 30 metros assim, ela parou de novo. Eu falei, mano, eu não acredito, velho. Que merda, mano. E aí encostei a perua e mexe, mexe, mexe. Nessas horas, mano, que perua é foda. Tem coisas que acontecem, tipo assim, eu já mexo na perua. Então tem coisas que acontecem que é muito óbvio o que aconteceu. Sem mexer, papum, cola um durex e já vambora. E tem coisas que do nada para e sem motivo. E da mesma forma, sem motivo, volta. Tá ligado? Voltou de novo. Aí eu já tava mais calmo. Falei, ah, quer saber de uma coisa? Foda-se, já perdi. Não vou mais achar esses caras, já era. Aí eu continuo. E eu já tinha virado. Como se eu tivesse dado a volta num quarteirão gigante, tá ligado? Faltando, assim, uns, mano, uns 50 metros para eu chegar na Avenida do Estado de novo. Eu dei partida, a perua pegou. No que ela pegou, eu falei assim, agora foda-se, mano. Agora eu vou atrás deles e seja o que Deus quiser. No que eu falei, seja o que Deus quiser, eu virei a primeira rua esquerda. A perua parou de novo. Começou a falhar, falhar. Eu falei, ah, quer saber, mano? Eu vou voltar para o depósito. Peguei e consegui só chegar na Avenida do Estado. Mexi de novo, nada. Eu vim empurrando essa perua mais ou menos uns 300 metros até eu chegar no depósito, tá ligado? Cheguei no depósito, eu falei assim, bati de novo. Meu pai, o que aconteceu? Meu pai ficou preocupadão, porque ele viu eu sair com o facão e a perua milhão. Eu falei, nada. A perua, eu ia atrás de um maluco ali, mas a perua deu pau, deixa quieto, tá ligado? Aí peguei e falei, ah, me ajuda a empurrar a perua para dentro aí, que eu preciso descobrir o que aconteceu, porque no outro dia eu teria que trabalhar com ela. Quando eu dou partida, a perua pega. E não deu problema pela próxima semana. Qual que é a conclusão disso, irmão? Eu estava com muito ódio no coração, mas muito ódio mesmo, tá ligado? Muito ódio mesmo, porque eu fui para foder, mano, o facão, tá ligado? Deus foi lá e fez a minha perua quebrar. Às vezes a gente não entende umas paradas ruins que acontecem na nossa vida, tá ligado? Mas as paradas ruins que acontecem na nossa vida é justamente porque vem uma coisa muito pior lá na frente. Talvez foi esse caso do masca aí. Talvez de repente ele fale assim, não, quer saber? Eu vou jogar minha BMW em cima dos caras. Ele mata um maluco desse, sabe onde ele estava agora? Guardado no X. É assim que ele estaria agora, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes Deus, não no caso dele, não quebrou o carro dele, mas fez com que a moto fosse muito mais rápida que uma BMW. E fez eles conseguir dar a fuga, tá ligado? Às vezes é muito melhor, às vezes você começa a acontecer uma zica com você, você não consegue perceber o que tá rolando, mas às vezes ali é Deus, mano, que tá fazendo uma por você. Mais pra frente aconteceu uma fita que foi o seguinte, eu tava indo resolver um outro BO e pensei ter visto, até hoje eu não sei, eu pensei ter visto um dos malucos que me assaltou, tá ligado? No Mocó, que tem aqui perto da Deus é Amor aqui, tem tipo uma praça onde os Noia ficam de vez em quando ali. Eu catei um pedaço de pau e fui pra cima ali, fiquei olhando, fiquei olhando. Na hora que eu ia dar pesada no cara pra acordar ele, uma véia apareceu de Narnia, eu também já contei essa história no meu outro canal. Apareceu do Narnia, assim, abriu um portal, a véia apareceu na minha frente. Moço, como é que eu faço pra chegar não sei aonde, não sei aonde? Eu, tipo assim, ó, querendo ver se o maluco era o maluco mesmo. E a véia, não, moço, não sei o que, não sei o que, ela é pra chegar no INSS, que é ali do lado. Falei, tia, a senhora, pelo amor de Deus, pega essa primeira rua direita aqui e vá até o INSS, que é só a senhora seguir reto. Ai, moço, eu tô com essa cola pesada aqui, me ajuda a chegar lá e não sei o que, e eu não tô conseguindo andar direito. Aí eu olhando pro cara, e a véia entrou, mano, entre eu e o cara, que eu achava que era o cara que tinha me assaltado. Isso coisa de quatro meses depois. Só que ele tava, tipo, dormindo assim, tá ligado? Aí eu não conseguia ver direito, mano. Aí eu falei, mano, deve ser Deus de novo. Aí eu falei, vamos lá, minha tia, vamos lá, larguei o pedaço de... Aí eu com um caibro na mão, mano, com um pedaço de pau na mão. Larguei o pedaço de pau, falei, peguei no braço da tia assim e nós foi andando até o INSS. Se ligou, irmão? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. E por favor, mano, se inscreve mesmo. Quando você assistiu um vídeo que você acha da hora, se inscreve na hora, que senão você acaba esquecendo. E aí o YouTube não te passa depois, depois você fica, caralho, o Masca nunca mais postou vídeo. Caralho, o negão nunca mais postou vídeo. Caralho, o não sei quem nunca mais postou vídeo. É isso, irmão, se inscreve na hora aí que você ajuda todo mundo, fechou? É nóis. E aí E aí